E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível E hoje, primeira joia, estamos de volta para mais um vídeo de Pokémon Ilha Onde estamos aqui, galera, é Pokémon Ilha o nome do jogo, não é curioso, esse nome é interessante que você traduz Nós estamos aqui com um Pokémon novo, galera, o Maurício, olha só que bonitinho, né, peguei ele lá Na primeira região, está muito fraquinho ele, pensei em colocá-lo na creche, galera, mas a creche é elitista A creche é elitista, como assim no Big Game, eu não entendi A creche é ótima, né, a creche exige, galera, que você tenha pelo menos nível 6 para conseguir utilizar os serviços dela Sim, galera, eu tenho que pegar pelo menos mais um nível para usar a fucking creche Vamos então pegar esse nível aí, né, liberar mais um ranking aqui, liberar mais um local para nós explorarmos E também a creche, tudo um pacote completo para colocar a galera, o Maurício lá Para ele pegar um nivelzinho, né, enquanto eu vou explorar esse mundão Acho que é meio lento, galera, entretanto, né, de você conseguir os níveis lá Como assim eu vou deixar ele lá dentro Tô com preguiça de treiná-lo, galera, da maneira tradicional aqui Até porque eu não sei se tem os itens que eu preciso aqui, de as peixeras e as bagaceiras O quê? Como assim, trocar de Pokémon? Não é pra trocar de Pokémon, não É pra ficar na mesma aqui Estou clicando errado, talvez Match Punch não é muito bom, né O copinho de fogo seria melhor, não me enverna não, por favor Mud Slap é meio ruim, mas tudo bem Tudo bem, a cura é ruim Ou melhor, caiu, né, não chega a estar ruim ainda Mas tá ruim o suficiente para eu errar essa porrada, né Legal Legal, obrigado, jogo, obrigado por isso Vamos lá, mais um Flame Wheel aqui Ah, tá sacanagem também, né, Monferno Aí é fogo, né Aí é lasqueira É verdadeiro de Zable, galera, do meu Flame Wheel Como é que tu ficou tão vesgo? Só foi um danozinho que tu tomou ali, mano Para de ser explotado Beleza, derrotamos ele aqui, era mais sustoso, Monferno ali, palhaçou muito Mas tudo bem, vamos lá Depois dessa é bom eu ficar frio, entendeu Trocadilho, galera, ficar frio Beleza a cara do fogo Pessoas são boas, né, galera, do trocadilho aqui São habilidosas Colocar o Maurício, né, galera, para entrar também Porque, sei lá, né É bom ter um feedback ali Um plano paralelo, talvez Talvez seja bom, talvez seja bom Na verdade, não faz diferença alguma, não vou precisar dele E se eu precisar, porque eu já perdi Mas beleza, vamos lá derrotar aqui o Ruhut Aqui eu também não tenho revives para recuperar o Monferno se ele falecer Então só quase um milagre, galera Para o nosso querido Corfish aqui ser útil O Maurício, ser efetivo aqui em algum contexto Derrotamos ali o Matias Quero ganhar de todo mundo aqui, galera, porque eu quero ficar safe, né Quero ganhar meu Rank 6 Liberar minha Crash A minha Crash não, não é mais a Crash que eu vou usar Estou saindo da câmera aqui para ajustar o ventilador Para ele não soprar no microfone E vamos lá bater no Growlite Saco isso, hein Sobrou um danozinho ali no Growlite Tudo bem, não vou me dar dano Não vou tomar nenhum dano nele Dele, melhor dizendo Derrotamos todo mundo aqui Derrotamos o Policial Sander Vamos lá para a próxima, terceira ou quarta? Terceira Terceira no Big Gamer, está com a conta ruim no Big Gamer Está difícil, né, está difícil Vamos entrar então aqui de volta Vamos enfrentar o próximo adversário Quem será? Olha só, galera, se não é o Gentleman Malvon Grande Gentleman Malvon Que eu conheço muito Obviamente não Mas Eles vão me dar uma experiênciazinha boa aqui Talvez um dinheiro bom, né Já que ele é um Gentleman, galera O Gentleman, vocês sabem, é uma classe de treinadores em Pokémon Que costumam ser bem abastecidos de dinheiro ali, né É um povinho meio rico, galera Um povinho meio montado na granola E esse que estamos buscando aqui também, né Fazer ali um pé de meia Porque esse jogo é fácil, galera, de ganhar dinheiro É, mas você não ganha tanto dinheiro assim tão rápido Então tem que ter isso em mente também, né Apesar de ser tranquilo de ganhar dinheiro Você não vai ficar milionário com facilidade Eu comprei uns itens ali Para dar uma tranquilizada no time E basicamente minha equipe já Ou melhor, minha equipe não Mas o meu dinheiro já reduziu muito Então você tem meio bestinhas ali, galera Comprei um ajudor de repel, algumas potions Coisa pouca Coisa humilde Mas mesmo assim já gastou um bom dinheiro Vamos lá Cachorrinho aqui final Tudo bem, a batalha não é ruim Muito pelo contrário Derrotamos em uma só E vamos agora, sim, galera Para a quarta e penúltima batalha É isso, né Quarta e penúltima Com sua licença, obrigado Toda 1.050 contos não é muito dinheiro, é? Acho que não Vamos lá, então, para a penúltima Estava correto Estava correto dessa vez Não sei se consigo pegar, galera Esse ranking aí Não parece ser difícil, né Pelos treinadores até o momento Mas é claro que é uma escada, né E vai dificultando Aquela treinadora que faz Vamos dar um embrezinha Que é o suficiente No magnemate, eu acho Beleza Até porque eu estou, né, galera Com basicamente o dobro Da experiência ali Dos adversários Do nível para ser mais específico Então minha vantagem é boa O problema é realmente Quando tem uma variação assim Hoje o Pokémon adversário Eu não tenho vantagem Tipo o Diglett Mas ele é assim Minha vantagem de nível Ou seja A força bruta do Monferno Puro e simples É o suficiente, galera É isso aí Isso é uma lição de vida, né? Quando a sua habilidade Não for bastante Use-se da sua força bruta Nossa Isso não é uma lição de vida Muito boa Não é no Gabor, não Com certeza não é uma lição de vida Boa Não façam isso Magic Punch A não ser que o seu trabalho Envolva, né Sei lá MMA Alguma coisa assim Aí força bruta é importante Derrotamos ele ali Porque veio um Clink na sequência Vamos enfrentar então Um Clink aqui com o Monferno Vamos lá de Ember Na cara do Clink ali também Acordamos usando golpes aqui Não sei se é muito necessário Mas é bom que é um pouco mais garantido Na verdade não muito Mas ok Tudo certo Tudo de boa Perdiu Mas seguiu em frente É isso que importa, cara Segue em frente aí Para futuros derrotas Quando eu vier aqui novamente Eu vou precisar treinar um pouco Então é bom você ficar aí De prontidão mesmo E bora lá, galera Entrar aqui E enfrentar o último Campeão, galera Desse Rank 5 Vamos lá Snogu Nosso querido cachorrinho de madame Feio pra caramba Como sempre, né, galera Seria uma aparência Fofa Hum Acho que ninguém pode dizer isso Talvez alguém possa Mas com certeza não serei eu Ok Tomei um charme aqui Da coisinha feia O que não impede de ser charmoso Também, né Fui muito feio o charmoso Por aí É você, Noob Gaber Infelizmente, também Não acho que eu sou muito charmoso Não Acho que só feio mesmo Talvez feio Engraçaralho Aí talvez Acho que é justo Mas Vamos lá De match punch aqui O golpe de fogo aqui Não vai ser interessante Mas esse golpe também É horrível, né Talvez o golpe de fogo Seja até melhor Eita, esse pokémon Muito ruim contra mim Eu não tenho nenhum Dos meus golpes, galera Que cause algum dano Substancial nele Talvez o feinte aqui Aqui É o melhor que tem Eu acho Por favor, sorte Me ajude Ok Boa, boa, boa Ruim, ruim, ruim E você me recuperar um pouco Galera Como eu falei pra vocês Eu comprei uns itens Aqui Não foram muitos Mas eu comprei Opa Essa cura, galera Da confusão Quase que automática Foi muito bem-vinda Sem crítica, por favor Eu falei Por favor Seu filho da mãe Não tem como ganhar Mais isso aqui Tem? Mas bem Só porque eu tomei O crítico Que legal, né Que legal, gente Tudo bem, tudo bem Poderia, na verdade Eu ter evitado isso Se eu tivesse acertado O golpe correto Na primeira Na primeira vez Teria sido suficiente Teria sido suficiente Mas não foi, né Mas não foi Ela absorve água É isso Tá, já eu faleci aqui Galera, foi triste Foi triste Foi isso, então A batalha tava tranquilíssima Mas tomei um crítico Perdi É isso, galera A vida, né A vida Esses críticos Toda vez cagando Mais sorte da próxima vez É o que eu preciso mesmo, querida Porque foi uma batalha determinada Única e exclusivamente Pela fucking sword Vamos lá entrar aqui de novo Que saco Começar tudo de novo, rapaz Que esse gordinho sem camisa De novo aqui Ah, já tinha feito tudo Já tinha conseguido tudo Aqui Ah, meu fucking Para Para, gente Aquele mantine de novo Não pode, galera Me escrotizar Muito embora agora Eu já Bom, se ele me escrotizar De novo, né Galera, o mantine Ainda assim Eu vou perder Do mesmo jeito Se não acertar uns críticos Ali Ainda que eu falo De frente desde o início Ainda assim Não vai ser o bastante Galera Pra eu evitar, né O problema é acertar crítico Mas considera Nas possibilidades De críticos Aqui consecutivos Acho que se ele Conseguisse acertar Duas vezes seguidas Ou melhor Em duas batalhas consecutivas O mesmo pokémon Acertar crítico Não são tão grandes, né Então Não devemos considerar Essas chances Não devemos Não precisamos Não são indicadas Aí eu vou lá E tomo crítico dele De novo, né É bem possível É possível Porque tem dias, né Galera Que tem aqueles dias, né E aqueles dias Que as coisas Não acontecem Como devido Mas de fato Eu teria evitado isso Se eu não tivesse Ido com Se eu tivesse Com frente desde o início Porque eu teria matado Ele no turno antes Eu acho Então eu teria evitado Aquele crítico É, né Né Então Então, né Então, então Então, então Vamos lá, então Match punch aqui Aquela famosa jogada Que você diz assim Não Eu perdi Porque eu tomei Uma cagada violenta Mas ao mesmo tempo Eu poderia ter evitado A cagada violenta Então a gente tem que focar nisso Na parte que a gente poderia Ter evitado Não na parte, né Galera Inevitável, né A cagada violenta A diarreia completa Não pode ser evitada O que pode evitar É você comer coisas De maneira que O seu intestino Funcione melhor Entendeu A metáfora A gente foi longe Nessa metáfora Não foi E trabalhou bem Nessa metáfora Vamos lá, então Apareceu a metáfora Na galera restrita Mas a gente foi trabalhando ela Match punch aqui Ok Tem até aquelas frutas Que o povo diz Que dá aquela Melhorada Aquela trancada Lá, né Na região Do orifício E fazem bem a saúde Tipo, banana Esse negócio, né Match punch Não, vamos de Na flame wheel Eu vou ter contato físico Com ele Vou de ember Aqui Ok Não quero Paralyze, não Ainda que eu tenha A galera comprando Também os Paralyze E rios aqui Que eu comprei Eu também quero evitar contato De toda forma Quero evitar contato Aqui Fica cada um No seu quadrado Cada um No seu canto Level 32 Para o Monferno Beleza Tá mais forte Do que antes É bom também Para a nossa próxima batalha Vamos lá Na verdade A próxima ainda Que é a última Galera Que vai ter o Mantini O nosso Algost Nosso carrasco Ok O nosso carrasco Não dá para dizer isso tudo Com sua licença Toda Meu garoto Meu bom senhor Na verdade Meu garoto É um pouco Talvez inadequado Deseducado Chamar esse senhor Aqui E vamos enfrentar O penúltimo carinha Antes da nossa Galera Vingança Ou mais uma frustração Também pode ser O que vai acontecer Aqui É possível também É possível Vamos trabalhar Com a hipótese De vitória Uma gramática Foi derrotada Ali numa porrada Só Vamos trabalhar O mão ferda Meu querido Ok Quem é que vem agora Diglett Mesmo os pokémons A última vez Não muda nada Mas assim Obviamente Eu não me lembro de cabeça Quem é quem Então Vamos lá Match Punch Ali Deita aí Diglett Meu garoto Vamos lá Onix Mantém aqui Como um fero Será que um fero Não vence uma só Dessa vez Eu acho que não conseguiu Talvez dessa Ele role aqui E venceu uma vez Continua não rolando Rage Não é tão ruim Rage não é tão ruim Rage até bem de boa Match Punch Aquele suco veloz Ali Ok Cobrona de pedra gigante Toma essa aqui Na tua cara Tá bom Não vi o pokémon Que ele vai utilizar Agora Mas não faz diferença Não tem a escolha Vamos lá De Embry Vamos lá Para nossa vingança Para Revenge Partiu Partiu Vamos ver o que acontece Agora Bom Tem que acontecer Nossa vitória Aqui Senão fica triste Senão fica feio Senão fica bizarro Vamos lá Monferno Não deixa a coisa Ficar bizarra Aqui Monferno Não deixa a coisa Ficar torta Aqui Monferno Vamos vencer isso Como é suposto Você level 32 Os pokémons do carinho Level 15 Vamos colocar as coisas Sejam de devidos lugares Aqui Vamos lá Night Punch No cachorrinho de madame Deita aí Cachorrinho feio Beleza Próximo Manda o próximo Manda o próximo Já mantinho o próximo? Já É uma antiga Na verdade Porque nem a versão evoluída Ainda é dessa bagaceira Tá Volto melhor aqui Nossa Setor da força E ganhei extra aqui É Foi uma batalha Bem diferente Na primeira vez Foi uma batalha bem diferente Bem diferente mesmo Ok Vem o Xing Ling Galera Xing Ling Feito o celular Que você está aí usando Slam e Will Na cara dele Beleza Maravilha Derrotamos aqui Quem aqui vem por último Na verdade não é por último Do The Game É penúltimo ainda Mas tudo bem É um pokémon que não tem vantagem Na verdade pode ter Mas vamos usar o Ateli Antes disso Perfeito Agora sim Agora sim Galera Chegou o gol de momento Chegou o momento final Sandile Tudo bem Eu tenho vantagem aqui Para o seu lutador também Não é um problema O Sandile Está tranquilo Está suave Vamos lá então Que bonito Que alegria Que beleza Derrotamos todo mundo Galera Finalizamos esse ranking Muito mais difícil Muito mais difícil do que deveria Não foi exatamente difícil Foi custoso Por causa daquele movimento ali De azar Mas que eu poderia Como eu falei para vocês Ter evitado Rank 6 conquistado Agora sim Galera Estou numa elite ali Uma elite onde é permitido Você usar os serviços Da Crash Vamos lá então Usar a Crash aqui É esse aqui Beleza Vamos lá Quando você vem aqui Galera Sem rank 6 Ela não fala isso Ela só fala que Ela só atende pessoas De rank 6 para cima É isso aí Ela é um Pokémon Meio nojento aqui Tá Qual é o Pokémon que eu cuide Cuida aí do Maurício Querida Maurício fica aí Perfeito Não Não tem mais outro não Que eu quero que Guarde aí Até porque Não tem muito né Galera Como eu ficar com Pokémon Ou melhor Sem Pokémon nenhum né Deixa eu ver qual não foi O novo lugar aqui Abriu agora Aproveitar bem galera Que abriu o novo local aqui Dá uma conferida Provavelmente não vou terminar De explorar esse local novo Porque É um local muito grande A cada local galera Que aparentemente É liberado Ele fica maior Do que o anterior E o último você já lembra Galera que a floresta Não era um lugar pequeno Abriu o vulcão agora Vou lugar para um Pokémon de fogo aqui Deixa eu dar uma conferidinha Só para ver como é que é Só para ver como é que é o bagulho Ah eu lembro disso Eu lembro Muito confuso isso aqui Caminho meio labiríntico Muitas idas e vindas Eu lembro bem desse vulcão Mas de fato é um bom lugar Para treinar a galera Nos Pokémon A4 Deixa eu ver só galera O Red clássico aqui Aqui a skin dele Quase ficou Igualzinha galera Idêntica praticamente Vamos lá dar um match punch No Charmeleon Gosto também Do pouco do visual De trás do jogo Da imagem ali Do background Fica legal né Não tem aquela resolução maravilhosa Mas Meio atrás que eu estou jogando aqui Ela tem uma resolução muito boa também Não é só porque a tela está ampliada Não A resolução original realmente Não é grande coisa Mas assim é bonitinho É bonitinho Cobrindo com o ambiente Fica bem legal Ok Ele parece um bom local De Seastar né Quando a gente parar para pensar Galera na lógica do canto Porque eu estou no lugar Onde tem lava Por todos os lados Deve ser um lugar No mínimo Com os 50 a 60 graus De calor aqui dentro E a pessoa enfrentando pokémons Galera nesse ambiente Não parece muito legal né Eu quero me distanciar muito aqui Da saída Que é a minha entrada Porque eu não vou conseguir Encontrar outra saída hoje A não ser que eu fique Aça aqui galera Sei lá 40 minutos de vídeo no mínimo E esse não é o planejamento Dessa vez Então Eu vou tentar matar Esses carinhas aqui Vou voltar de onde eu vim Ali porque eu mais sei Não gostei disso Não gostei disso Que isso vai de contra A minha estratégia De bater Flame chard Tudo bem Golpe de fogo Não é tão bom contra mim Tá Perfeito Eu meto minha speed Match punch Ali mais uma vez Voltou um pouquinho Maldito defense curl Galera o primeiro né Esse aqui não vai fazer diferença Mas o primeiro fez O da diferença E de outra maneira Eu teria matado aqui Muito mais rápido Muito mais tranquilo Quem é que vem agora Ninguém Derrotei aqui O black belt O faixa preta Enfrenta esse carinha Que tá aqui Ou não Enfrentava Enfrentava Enfrenta o treinador Supera qualquer obstáculo Tem obstáculos que são Insuperáveis meu garoto Mas tudo bem Entendo sua lógica O pé na berda Essa posição não parece muito boa Não parece muito confortável Mas ok Vamos lá Dar um foguinho ali na cara dele Aproveitar aquele nó de fogo também Então meu golpe entra um pouco melhor É Se não só um pouco né Foi bem melhor aqui E vamos dar a meia volta Vou ver Me trazendo de conta pela vitória Um dinheirinho até massa Vamos voltar pra cá Vamos voltar Eu tô ali com problemas de repel Os lá Mas foram poucas Porque É caro o item né Eu tô sem muito dinheiro Como eu falei pra vocês Eu não queria gastar muito Em repel normal Que foi o que eu encontrei Talvez em outros pisos tivessem Galera super repel Mas também Vou mostrar pra vocês Quando eu sair daqui Galera Dei uma cuspida aqui Minogem Mas vou mostrar aqui Pra vocês Quando eu sair Galera aqui de volta Como funciona Esse sistema de vendas Aqui da Mega Store Porque vocês viram né Galera Aqui tudo nesse jogo Aqui todos os locais Todos os freds E dependências Dessa ilha Estão liberados Desde o início do jogo Isso é muito bom né Mas O que acontece Normalmente né Galera Nos jogos de Pokémon As coisas vão sendo liberadas As melhores né Mais pra frente Pra que você não compre itens né Que são absurdamente fortes Logo de princípio Ou seja Pra equilibrar o jogo Aqui galera Como tudo tá liberado Desde o início Já que é uma ilha né Já que o propósito Do jogo é esse né Todos os principais prédios E principais locais Que a gente pode ter serviços São liberados Desde o princípio Do jogo Então para manter galera As partes mais importantes As partes mais apelativas Por assim dizer Fechadas por muito tempo Incluindo os melhores itens E tudo mais Quando você vem Comprar alguma coisa Alguns dos vendedores Vão te impedir né De conseguir o que você quer Pelo seu ranking Deixa eu mostrar aqui pra vocês É o sistema de ranking Que faz galera Algumas das pessoas aqui Não venderem itens muito legais Por exemplo esse cara aqui Não sei o que ele vende Mas deve ser um item bem bom Que infelizmente Eu não posso comprar Eu acho que esse carinha Antes tava até bloqueado pra mim Não Esse aqui não tava não Esse aqui tava desbloqueado Esse aqui já tava desbloqueado Mas tem outros carinhas Daqui vão sendo liberados Conforme a gente vai Na galera subindo aqui De nível Acho que esse carinha também Tava liberado Pelas pokébolas normais Também era um carinha liberado Vocês viram ali Que o cara do canto Entretanto Ele ainda não está Acessível para nós Eu não sei qual é o rank máximo A galera de liberar tudo aqui Se é 10 Se é 20 Acho que é 20 Se não me engano Se eu bem me lembro Vamos fazer uma bagaceira dessa Ou seja Um longo caminho até chegar até lá Pra liberar tudo disponível Nesse jogo Deixa eu entrar aqui na parte Do desafio Que eu quero ganhar mais um pouquinho De experiência aqui E a cada rank Vocês sabem né Galera Esse aqui volta A funcionar E eu consegui enfrentar Todo mundo aqui Ganhar uma experiênciazinha Bem importante E aquela graninha ali Que vai carregando a aula Aqui ele faz me rir Olha o visual Dessa menina galera Dessa Duny aqui Sei lá Interessante né Bem interessante Bem louco Match Punch ali Na cara do coelhinho da páscoa dela No hora de coelhinho da páscoa não querida Nem chegou o carnaval ainda Vamos lá Derrotar o coelhinho Eu quero ser carnaval fora de época Mas aí começa desde 2018 Dia 1 Não é porque carnaval fora de época É assim galera Começa quando o ano novo termina Quer dizer Quando o ano novo Quando a comemoração de ano novo termina Basicamente Porque o ano novo só termina né galera Quando termina o ano Obviamente Vamos lá Piplup Deita aí Perfeito Quem é que vem agora Vamos ver Vamos ver Buinzio Caralho Isso pode dar uma complicada Pra mim de novo né Tudo bem Não é um golpe tão ruim Não é um golpe tão ruim Tá até safe aqui Match Punch Ok Os pokémons não me ajudam muito não querida O tipo que tu escolheu aí Como pokémão principal Não me favorece muito Infelizmente Talvez o propósito seja esse né galera É complicado acima de mim Não sei se faz isso de propósito ou não Mas eu sei que me complivou Tá Vencemos aqui a menina Primeira vitória contra ela Se eu não me engano Essa treinadora eu acho que é nova Estiloso Obrigado querida Eu me considero um pouco Não tudo quanto esse cara aqui Tá aqui entretanto Enfrentou outra sequência galera Volto na primeira joy Agora voltou na sequência Vai Depois a gente volta no enfermeiro joy Não parece uma decisão muito inteligente Mas é a decisão mais preguiçosa Então O que também é mais dinâmica pro vídeo Também né Vamos usar uma justificativa melhor Vamos lá Flammy Will Na cara do B-Drill Ele vai ter uma rima aqui Perfeito Vitória Level 34 Estamos chegando bem perto De evoluir um inferno Inclusive né Bem pertito mesmo Bem perto Vamos lá Muito em breve Moncferno evoluído Mais um belo soco ali Perfeito Um hit KO Gosto mais assim Prefiro desse jeito Quantos pokémons aí? Dois É esse aqui já não é muito bom pra gente Tudo bem É bom que ele também não é muito bom Contra a gente também É bom que equilibra É bom que dá um equilibrado aqui Simpático com o Charmanderzinho Eu gosto dele né Vocês sabem Agora é o meu inicial favorito Mas infelizmente né Charmander Você não me pertence né Então Tenho que matá-lo É a questão da batalha É a questão do confronto É a questão da disputa Ok Derrotamos o Jack aqui Não vai desistir Boa Jack Meu garoto Não vai desistir mesmo não E agora o que eu faço Eu volto a enfermeirade Olha aí Ok Já fui lá muitas vezes sim queridão Já fui lá várias vezes Na situação de teletransporte Por acaso sim Acabei de voltar de lá Tá vamos nós né Batalha favorável aqui de novo né galera Claro que os pokémons aqui Estão mais fortes do que antes Porque se eu não muito me engano Eles ajustam a cada dois níveis Acho eu que é isso Essa foi a observação que eu tive da última vez né Mas dá pra ganhar aqui Vai Eita Caraca Mas tudo bem Se ele não vier com golpe escroto E se não golpe escroto Até porque eu não tô acertando meu golpe de fogo aqui mesmo então Tá de boa Tá de boa Tá de boa ainda Tá bem de boa Mat punch Tu vier com golpe aquático Tá de boa Critical Fora de momento tem essa crítica aí né Mão perna Tudo bem Tudo bem Último pokémon Não tá indo bem agora né galera Então vamos Vamos focar aqui na parte positiva Mais um foguinho ali Cala me vai né Onde a gente caiu Beleza E agora Agora eu vou no último galera Aqui Vida louca mesmo assim Tá não tão vida louca Mão perna tá ali Galera com a vida na meiada ainda E eu Posso usar itens Eu tenho itens aqui comigo Se deram muito ruim Claro que usar itens não seria uma boa né Porque seria como recuperar meus pokémons de graça Então usar itens seria Um tanto quanto idiota Mas Do ponto de vista Do que eu poderia fazer né Mas Se não der nada errado Eu não uso os itens né Leve 35 aqui pro mão ferna Boa mão ferna meu querido Tá me chegando pertão mesmo Darumaka Beleza Match punch No bichinho Paquete Paquete sempre dói um pouco né Pacada sempre dá uma doida Pacada sempre dá uma doida Rapaz Que diria né O Valdemiro Santiago Né Que escroto isso no big game Esse comentário Não pensei muito Antes de falar Perdão Vamos lá usar o que aqui Vamos usar o Fenty vai Fenty é a pedida galera Ah não consigo De novo que eu faço a mesma coisa Malu Eu esqueci desse bicho Esqueci completamente Galera que tem esse bicho Devia ter lembrado desse free list Esse free list Toda vez ele me complica E eu esqueço dele Vai ter que usar o item aqui Não vai ser bom A não ser que eu morra aqui também Ih rapaz Morri o quarto Enquanto eu perdi dinheiro Quando eu morro É um teste galera Na verdade Ok E eu não sei Quanto eu perdi dinheiro Peraí Quanto eu perdi dinheiro aqui Pode ter me avisado Não Peraí Peraí Dá pra ter me avisado Aí Tá Não vou saber direito Quanto eu perdi dinheiro É bom que eu já voltei pra cá Na cavidade cheia É prático isso Entretanto Quer saber o que eu perdi Né Era pelo menos uma lição Pra te dar disso Que obviamente Galera Chegamos à conclusão De que deveria ter voltado Para falar com a enfermeira Joy Né Terça a decisão Muito mais correta Do que eu fiz agora Ao menos não gastei dinheiro Com itens Já que eu não precisei usá-los Mas Como você fez Eu perdi dinheiro aí Não sei quanto Entretanto Será que foi metade Rapaz Pode ter sido metade Né Deve recuperar de boa Nesse jogo Como eu falei Galera Não é tão complicado Recuperar dinheiro aqui Mas Ainda assim Né Ainda assim É uma facada Né Não é uma facade Mas é uma facada Né Vamos lá Flame Will ali Na cara do bicho Ok crítica Esse crítico foi bom Porque não era garantido De conseguir vencer No próximo turno não Vamos lá Freelish maldito Já me complicou antes Mas eu esqueci dele Tem que focar Tem que lembrar Tem que cultivar O sentimento de vingança Porque se tivesse cultivado Agora No seu coração Aquele rancor Aquela mágoa Você teria conseguido Agora evitar essa batalha Né Não evitá-la Mas conseguir Né Se preparar melhor Pra ela Não subestimá-la Como você fez Deixa que eu perdi dinheiro Aqui Ok Eu perdi dinheiro Aqui Não parece que eu perdi Dinheiro Se eu perdi Não foi muito Bom Bom né Que bom Eu acho Se não tiver errado Acho que foi isso Né Mas beleza Então Infelizmente Já estamos com quase Meia hora de vídeo Aqui Conseguimos Pelo menos um bom Progresso Conseguimos fazer vários Também Né Miss plays Aqui Infelizmente Aconteceram Devia ter voltado Por exemplo Pra falar com você Não fiz isso Sempre é isso Mas eu aparentemente Não quero Aceitar As vezes Mas é isso Muito obrigado A todos pela companhia Mais um capítulo Da nossa série Que não tem É uma série Mas é aquela série Sem meimei Mais ou menos Porque não tem Uma periodicidade fixa Mas temos trazido Até a galera Com uma certa periodicidade Semanal Por enquanto Pokémon Ice Beleza Então é isso Deixa aquele gostei Aqui embaixo Eu agradeço Que você compartilhar O vídeo com os amigos Mais ainda Que não estiver inscrito Pode se inscrever Aqui embaixo E para quem já é inscrito 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 no Big Game É melhor o cebolinha tacando Para quem já é inscrito Pode clicar Na sinetinha aqui do lado As vezes você mistura Duas palavras Que vem uma depois da outra É curioso isso Porque o inscrito Veio do clicar Clicar É insclicar Entendeu Mas juntei as duas palavras Para falar rápido Na minha cabeça E deu no que deu Ou seja Crianças Tentem falar mais devagar Mais pausadamente Mais cadenciado Não seja por tudo No Big Game Que estou falando tudo Assim uma coisa Por cima da outra De toda forma É isso Você vê que eu já fui muito pior Do que isso Já melhorei bastante Nesse sentido Um grande abraço E agora sim Fui Um grande abraço